Que pera é a abusada, com esse lá do outro lado Tá jogando com a xereca e ela é de outro estado Eu provo essa parada, provo tudo que eu fiz Eu provo essa parada, provo tudo que eu fiz Manda foto da xereca aqui no meu iPhone 6 Manda foto da xereca aqui no meu iPhone 6 Manda foto da xereca aqui no meu iPhone 6 Manda foto da xereca aqui no meu iPhone 6 Manda foto da xereca aqui no meu iPhone 6 Oi, ela vê que essa puta tá sarrando no pau da gank Eu gravei, ela sarrando o bode 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 Tá tudo registrado aqui no meu iPhone 11 Tá tudo registrado aqui no meu iPhone 11 Tá tudo registrado aqui no meu iPhone 11 Esse é o DJ do ar Mano, tiram a concorrência Mas não, o cara não quer pra estragar o veloz, valeu? É o DJ do ar O DJ do ar O DJ do ar DJ do ar DJ do ar Tem假, esse é bom Que piranha abusada Com esse lá do outro lado Tá jogando o caché rec E ela é de outro estado Eu provo essa parada Provo tudo que eu fiz Eu provo essa parada Provo tudo que eu fiz Manda foto da Sereca aqui no meu Iphone C Oi, ela vê que essa putra tá sarrando no pau da gank Eu gravei, ela sarrando o bode 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 Tá tudo registrado aqui no meu Iphone 11 Tá tudo registrado aqui no meu Iphone 11 Tá tudo registrado aqui no meu Iphone 11